Agora é live geral, vai! Fazer qualquer estrope, Eu sou verdadeiro, não Como é que eu queira, Eu vou ter a traição Vão, Diagão! E vai do mar, Diagão! Estou tudo, tudo! E quando a gente anda, Fazer que não se gana, Ela diz que é vacara, Que a dor machuca, Que a dor machuca, Priscila e tudo! Eu vou! Eu vou! E pra você saber, O que eu senti no coração, O que foi que você sentiu no coração? Vamos me dar a Júlia Irlanda, Eu aprendi! Eu sou o cara da Maquinha, Eu vou fazer o Júlio Fofão! 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 Se mexer também, mantendo nada bem Vou me esquecer antes de você Qualquer besteira, não só me agindo, não Não é que eu queria nem o tempo de traição Traição! Por outros, meus queridos, também Cante o movimento assim que eu não vi Olhe, quando a gente ama 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 É só ver o meu sentido E o coração Nossa Cláudio Belo Maior empresário de Forró do Brasil Mais estourado Do que nunca agora 3 a 3 a 3 É o mais escutado Do momento de amor Eu penso Hoje a noite Hoje a noite